Estância Queimarães Em harmonia com a natureza preservada e com uma jardinagem impecável e bosques. Nesse vídeo vamos conhecer um lugar um pouco escondido no interior do estado de São Paulo. Porém, é um verdadeiro pedacinho do céu. A Estância Queimarães Está localizada no Alto da Cuesta, entre as cidades de Potocadu e Bardinho. É um sítio cuidado com muito carinho pelos proprietários. Esse lugar charmoso e encantador é muito lindo para acampar ou passar o dia. Posso ir banheiros limpos, redes de descanso na sombra. Os donos são muito simpáticos e o preço é muito acessível. Apenas R$ 5,00 para a visita. Para os amantes de fotografia, aqui é um ponto incrível para tirar boas fotos. Faça uma pose bem bonita e não vai cansar de apertar o botão na câmera. Ao chegar lá, eu tive a impressão que já conhecia aquela jardinagem impecável. Parece que eu vi um lugar bem parecido como esse. Peraí. Ah, lembro do filme O Senhor dos Anais? Uma cena deste filme passou pela minha mente. É como se eu estivesse em um mundo de contos de fadas. Onde existe magia, lindos gramados e flores. Pessoas vivendo em harmonia com a natureza. Eu sou Gandalf. E você quem é? E você quem é? A estância conta com uma casa antiga de madeira com muita história. Os objetos rústicos antigos que nós fazemos lembrar dos velhos tempos. Os objetos rústicos antigos que nós fazemos lembrar dos velhos tempos. Perto da casa de madeira tem um campo de gira-sol. O campo está cheio de plantações de gira-sóis. É um cenário bucólico para lindas fotos. Licheias deliciosas no pé. Tivemos sorte. Para nossa surpresa, estava na época de lixeia. Oi pessoal, estamos aqui na estância aqui em Marais. Aqui tem bastante plantação de lixeia. Olha só a quantidade. Aqui tudo é lixeia para você recolher na hora. E o preço aqui é 30 reais para você comer à vontade aqui. E também se você quiser levar e vender a quantidade, 15 reais ou 10 reais. Olha só a lixeia. Para quem vai de carro, vou deixar o interesse do local aqui. Aqui embaixo do vídeo. Tenho uma dica para vocês. Não usem o Weezer para chegar à estância. Vão parar no lugar errado. Sabe por quê? Porque eu mesmo fui no lugar errado com o Weezer. Apenas o Google Maps indica o local correto. Planete a sua visita nesse lugar maravilhoso se tiver interesse. Com certeza irá te surpreender. A dica é conhecer o destino na época certa. Em dezembro especialmente. Além de conseguir tirar as fotos lindas no campo de girassol, também é possível degustar a lixeia bem fresca. Nossa, é demais, né? Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Vamos nos encontrar na próxima viagem. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.